Purchase your tracks today Mais um dia de luta, eu sigo na cúrdua Maromba nos fones, minha face te assusta Eu sigo sozinho durante minha vida Tipo dinamite, dor me fascina Bem-vinda a São Paulo, a selva é de pedra A vida é curta, então frango me erra Tô na busca do sonho Na busca do pódio, tô aqui pra vencer É claro, é óbvio Meu time tá formado com o Noturne de Leon Motivando vocês a cada mensagem, em cada canção Eu sei o que passa aí dentro do seu coração Vencer ou vencer, essa é a luta, única opção Meu único pensamento é ter um shape vibrado Enquanto eles sonham, eu continuo acordado Eu tô seguindo sozinho, buscando o que é proposto Todo dia a Nadine me destruir, construo o sol pra destruir De novo eu aprendi que Marombeiro rouba a atenção das minas Ela mexe o cabelo, morde o lábio e comenta com as amigas Me deixei sozinho, o que eu prefiro anonimato Foda-se o mundo, meu caminho é o mesmo fácil A consequência e a estética virou meu vício Sozinho mais forte eu tô na caminhada, esse é o primeiro princípio E ainda dizem que solidão vira agonia Então porque essa porra de agenda nunca tá vazia Eu sempre associo solidão com liberdade Caso haja confronto morro como um homem e não como um covarde Eu sei que errar e acertar faz parte do caminho Eu sigo na estrada da dor, eu sigo sozinho Eu tô pesadão, sente o peso dessa treca E o Mike tá na minha mão, no seu ouvido injeta o rap Eles querem saber como que nós consegue ser motivação Pra esse mais de gente, postura é a chave Minha ambição vicia, levanta e não para Enche a barra de anilha, não deixa queimar Sente no corpo a fadiga, a camiseta tá rasgando Isso que é vida, os monstros chegaram O cenário embaça, menino excitado Os cachorro é de raça, o treino é pesado Academia para, rugido de leão entortando as barras Corpo tatuado, a cara fechada Assustando os frango que não entende nada Agressividade aumenta, injetando as parada Respeito é pra quem tem, nos comédia canelada No bem, no gain, aqui vemos quem é quem Duzentos de cada lado, eu tô usando o Kaioken Mente do Coringa com o shape do Superman Os cara do mal, tem estilo e manda bem Meu time é outro nível, tipo o Super Saiyajin Todos que falaram mal, querem ser igual a mim Realiza meu desejo, tipo o gênio do Aladim Não preciso de dinheiro pra deixar elas afim Eles querem o segredo pra poder ficar assim A receita é sonhar e seguir até o fim O mundo subestima tudo que você faz Até que você prove do que é capaz Matilha de lobo, a gangue dos parça Império real, aqui não entra farsa Jogando o sistema das mina na praça Monstrão surreal, nada veio de graça Sua track é vazia, sua face não engana Igual puta, pede like, igual puta, tu quer fama Se faz rap fraco, pede visualização Minha gangue é diferente, nós toca no coração Quero ver quem peita Os monstro tão bolado Noturno e malove é o bonde pesado Vivendo o presente, focado no futuro Nós somos diferente, otário não aturo Meu som vira hino e domina tudo É a gangue dos alfa dominando o mundo Antes não era assim, mas eu corri atrás Meu telefone toca, elas sempre pedem mais Venho motivar só quem é irmão Levanta a cabeça, levanta do chão Sigo sem medo, na solidão 880, isso que é motivação Quer saber de onde eu vim, nem mesmo eu sei Trabalhando pesado pra viver como rei Correndo, correndo, fazendo minha lei Nessa minha trilha eu nunca parei Construindo legado porque não herdei Deixei de ser fã porque eu sempre sonhei Em fazer o meu, ninguém me ajudou Vejo vários carã que me ignorou Lágrima no rosto por todo o esforço Vendo o resultado mesmo sem apoio Correndo sozinho nesse carabouço Moldando meu shape sem grana no bolso Só que eu tô crescendo, levando meu bonde Pra tirar sua marra de ignorante Tô sempre sozinho no anonimato O que faz crescer, tô jogando no prato Sei que de inveja eu sempre te mato Eu não desisti, eu sigo cada passo Então olha pra trás, que eu tô chegando Rajada de rima, fodendo seu plano Nem todas minhas letras passa a minha vivência Mas pra quem escuta causa dependência Somos a praga que invade seu fone Pela internet no seu telefone Medo eu tenho de ficar pequeno Tipo sem dieta, tipo sem veneno Eu tô sobrevivendo nesse meio termo De um lado o rap e do outro o treino Sozinho eu sigo somente treinando Na minha agenda eu tô sempre marcando Aquele esquema com aquela morena E se eu moscá ela me condena Cada cicatriz me deixa mais forte Esse jogo acaba quando chega a morte Um milhão de sonhos dentro da minha mente Um pensamento que me deixa crente Onde eu vou chegar? Não vão me parar Vão me criticar enquanto eu vou gastar Separa as notas, compra proteína Acorda bem cedo, cria sua rotina Troca o sentimento por mais albumina Enche essa barra e joga pra cima Não olho pro lado, treino pesado Adoro essa dor do peito inflamado Lágrima no rosto era desse jeito Hoje eu tô sorrindo e não tenho medo Pois eu sou mutante e não sou modelo Minha amizade não cumpra com dinheiro Tô tipo uma love, vivo diferente Desacreditado, sempre consciente Na minha vitória não vai ter presente Esse esboçal que se faz ausente O mundo lá fora não quer ver seu bem Então dê valor a tudo que tu tem Sem motivação pra essa molecada Não deixe ninguém te fazer de escada Yeah